O que é o canal I? 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 E também sou artista plástica. Dá uma olhada nesse vídeo que eu pintei em cima de um salto alto. O que é o canal I? O Lado 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 Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouco mais do meu trabalho Beijos, cor de rosa A todos vocês Pinkies to you Woo